Hoje acordei chorando, sonhei que não viria Que foi embora para sempre, sem uma despedida As lágrimas corriam, molhando o meu rosto Levando embora um sonho lindo, levando o meu sorriso Te sinto nesse beijo que não vem, te sinto em sua ausência Te sinto no que resta nesse amor, te sinto em minha dor Te sinto em pensamentos, te sinto nas lembranças Te sinto em cada parte do meu corpo, te sinto por inteiro E não importa a forma, e nem tua aparência E onde quadro e nem o nome, o nome que te chamem É ser que está tão perto, te sinto a cada dia Eu acordei chorando, sabendo que hoje voltaria Te sinto nesse beijo que não vem, te sinto em sua ausência Te sinto no que resta nesse amor, te sinto em minha dor Te sinto em minha dor, te sinto em minha dor Te sinto nas lembranças Te sinto em cada parte do meu corpo, te sinto por inteiro Te sinto nesse beijo que não vem, te sinto em sua ausência Te sinto no que resta nesse beijo que não vem, te sinto em minha dor Te sinto em pensamentos, te sinto nas lembranças Te sinto em cada parte do meu corpo, te sinto por inteiro Te sinto em cada parte do meu corpo, te sinto em minha dor Te sinto por inteiro Forte sinto em cada parte do meu corpo, te sinto em cada beijo que não vem, te sinto em cada African